Então vai lá, pensa em alguém que você não gosta. Alguém que você implica. Olha pra ela. Agora coloca um espelho na frente dela. Você só está vendo o que está sendo espelhado. Você só está vendo nela. Essa informação que você está vendo só existe. Você só está vendo o que está em você. Está sendo espelhada, está sendo refletida. Alguns vão dizer, não, você não concorda porque eu sei o quê? Então você chegou no planeta com uma navezinha, tá? Do contrário, a lei da gravidade existe pra mim, pra você e pra todas as pessoas. Eu sei que é difícil de acreditar. E o pior, vocês ficam bravos comigo. Não fui eu que criei a lei. Eu estou só ensinando. Então não adianta ficar bravo comigo que eu sou a louca. Porque é eu que falo isso. Porque ela falou isso, não é que já se viu. Eu sou uma treinadora. Entendeu? Não fui eu que ensinei a lei. Não fui eu que criei a lei. Quem criou a lei da gravidade, não fui eu também. Estou só falando. Lei da atração, não fui eu. Estou ensinando. Então, aquela pessoa que você não gosta. Aquela pessoa que você fala mal. Da onde está saindo o teu discurso? De dentro de você. Porque você, em algum nível, é igual. Ah, mas eu não concordo. É isso. Então você tem que compreender o que dentro de você está vibrando, que está em ressonância com essa informação. A parte mais linda não é concordar e não concordar. É o que eu falei hoje. Quer ser feliz? Ou quer estar certo? Então não é eu que estou certa ou você está certa. É como funciona o universo. E o universo funciona dessa forma. Gente, é fatal. A única vez na vida que eu questionei a lei, era uma pessoa que eu falava muito mal dela. E eu dizia, não pode porque eu não tenho isso em mim. Mas por mais que eu falava, eu não tenho isso em mim, eu ficava. Porque eu sabia que era verdade. Eu sabia que a lei existia. E eu passei um ano e dois meses. Até que um dia eu tenho um comportamento que está claro que sim, aquele espelho estava em mim. E aí eu comecei a rir. Porque foi a única vez que eu questionei a lei. Em algum nível existia sim aquele comportamento dentro de mim. Isso é ciência. Isso é psicologia. Isso é psiquiatria. Isso é neurociência. Porque eu só posso ver no outro o que está em ressonância. Só que a informação dada é pra quê? Vai curar isso em você. Isso é uma autoterapia. Agora eu pego e pergunto. Fonte criadora. Limpa em mim memórias que eu estou compartilhando com essa pessoa. Essas coisas que eu estou vendo nela, que existem em mim, que sejam transmutadas e transformadas. Porque as leis cósmicas, elas estão todas elas entrelaçadas e criando nossa realidade. Enquanto eu estou lá focado naquilo, outros atores estão. E aí, é como se fosse assim, ó. Você está sempre no mesmo problema. Mas o problema é o outro. Não é você. Imagina. O problema é o outro. Mas eu faço a pergunta pra você. Quem está sempre no problema? Quem que está no meio do conflito? Eu. Então, o que é o problema? Quem que é mesmo o problema? Fala. Deixa eu ouvir. Tu. Isso mesmo. É você. É. É você. É só você pensar. Quantas confusões você se meteu nos últimos tempos? Essa, essa, essa. Quem era o ator principal das confusões? Era eu, Elaine. Sim. Então, vai se tratar. Isso mesmo. Tem várias técnicas pra você fazer. E a primeira delas é assumir. É assumir. Qual, quais são as memórias que você compartilha? Quais são as coisas que te incomodam? Quais são as coisas que estão te incomodando, te irritando, te indignando? Todos os dias, um pouquinho. Este universo está sendo apresentado pra você. Através de pessoas, atos, eventos, acontecimentos a todo momento. Até você ter a brilhante ideia de interromper esse ciclo. Tchau. 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 Tchau.